Lá vai uma chalana Do rio Paraguai Oh, chalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu Oh, chalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai na guarda Eu bem sei que tem razão Fui ingrato Eu feri o seu pobre coração Oh, chalana sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu Oh, chalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai na guarda Eu bem sei que tem razão Fui ingrato Fui ingrato